Bom, agora eu vou falar de um assunto, de uma certa forma, paralelamente envolvido, que é a realização de corrida de rua e caminhada, que está aqui o Marcelo Arroio, que é o meu grande parceiro, é um irmão que eu tenho, e o Edivandro, que é da mascote de ouro, que confecciona os troféus e as medalhas para nós que organizamos esses eventos. E eu vou abrir a conversa com o Marcelo, que esse ano foi um ano muito especial para a gente, Marcelo, eu falo dessa maneira porque nós realizamos grandes eventos, a própria corrida Seven Nights, fizemos o passeio ciclístico pela Paz, reunindo muitos ciclistas, e também tivemos um grande desafio, que foi a corrida de rua e caminhada Dama. Eu gostaria que você fizesse um balanço dessas realizações, nós temos novos projetos para o outro ano, mas ninguém melhor do que você, que é meu parceiro, que vive e convive esse dia a dia, para falar para o nosso público do Canal 16. É, realmente, esse ano foi espetacular, a gente teve a corrida Seven Nights, o passeio ciclístico Seven Nights, que foi pelo segundo ano, e a primeira corrida Dama, que foi um sucesso, a gente conseguiu aumentar a nossa expectativa de público. A corrida Seven Nights foi o quarto ano, a gente, em 2006, fez a primeira, deu em média 350 pessoas, e esse ano a gente conseguiu 850 pessoas, corredores. Então, a gente está muito feliz, está com média de 30% a cada ano, aumentando esse público, e agora em 2010, eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda, eu quero deixar aqui um parabéns para o meu parceiro, Fernando Furlan, que em 2010 seja pelo menos igual a 2009. E está aqui agora meu amigo Edivandro, que vem ao longo dos anos, se destacando na Mascote de Ouro, juntamente com toda a sua equipe, principalmente lá com o senhor Natalino, que é o grande comandante. E eu abro espaço para que você fale, Edivandro, nesse momento, sobre a Mascote de Ouro. A gente sabe que vocês estão há muitos anos ali próximo dos Correios, praticamente ao lado dos Correios. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu segmento. Edivandro, primeiramente eu quero parabenizar as suas atitudes, que cada vez está crescendo mais, e como pessoa também, você está cada vez crescendo, e espero que cada vez mais cresça. E juntamente também com o Marcelo, que vocês fazem uma excelente equipe, e que vai cada vez mais também à frente. Nós estamos na Mascote de Ouro já fazem 40 anos. Só 40? Só 40, né? Quatro décadas. É, 40 anos com o proprietário Tomil Egami, o vulgo Natalino, mais conhecido Natalino. E estamos já servindo, assidamente vocês, há quatro, cinco anos, os nossos troféus. E pretendemos a cada quatro, cinco, até uma década, e cada vez mais, percorrer essa longa vida que vocês têm pela frente. E gostaríamos de sempre estar junto com vocês também. Edivandro, e tem uma mensagem legal para deixar em especial para o cliente da Mascote de Ouro, que teve lá ao longo desse ano, que fez as suas compras, até mesmo agora nessa época de fim de ano, Natal, Ano Novo? Temos, sim. A Mascote de Ouro está com bastante peças novas, relógios novos, as joias tudo feitas à mão também, muitas feitas à mão. Quando o cliente quiser uma joia, vai frequentar a Mascote de Ouro, que com certeza ele não vai se decepcionar. E além disso, os troféus, tudo feito com carinho também, do gosto do cliente. Se o cliente me pede o troféu até do lado contrário, eu faço para ele. Isso daí é ele que manda e eu faço conforme ele mesmo pede. TV Seven Nights, apoio cultural. Pouso e Decolagem, um restaurante onde você encontra um cardápio variado e saboroso. Agora no Pouso e Decolagem, você pode saborear o melhor alacarte de Rio Preto e ter a tranquilidade de saber que seu filho está brincando no Aero Kids, e espaço infantil com monitora para ele se divertir. Pouso e Decolagem, vou e pra cá. Aperto de terça a domingo, a partir das 17 horas. Bomba! Após filmar três dias, ator pornô segue para a lua de mel. É com você, Sônia! Da onde vem tanta energia? Depois você me dá seu telefone que eu te conto. TNT Energy Drink, detone. A pele dermatologia, com seu perfil clássico, ético e requintado, abriga hoje a mais alta tecnologia em rejuvenescimento e nos tratamentos de pele. Tem nas técnicas de laser um diferencial cada vez mais comprovado e reconhecido em todo o país. Excelência laser no rejuvenescimento, remoção de tatuagens, cicatriz de acne, celulite e estrias. Além dos mais avançados tratamentos para vitiligo, pissurise e câncer de pele. Pele dermatologia, excelência em beleza.